Olá, meninas! Feriadinho, né? Quinta ou... Ó, eu vou fazer as novidades de amanhã sexta, tá? Eu vou abrir amanhã, dia 17, das 9h ao meio-dia, fecha, volta de 1h30, 5h30. Eu tô sentada, vou fazer sentada, porque tem bastante sapatinho e algumas bolsas, tá? Então, vou fazer sentada hoje. Gente, quem não me conhece, eu sou a Amanda, moro em Rio Claro, interior de São Paulo, tá? Tá? Então, assim, ó, você quer... Assim, gente, eu tô sozinha por enquanto. Então, eu não consigo atender todo mundo. Daí, quando eu vou atender, já foi a peça, porque eu abro a loja física primeiro, depois, às vezes, eu consigo atender o WhatsApp, tá? Então, se você quiser o endereço certinho e o WhatsApp, entra na página, tá lá, gente. Tá lá tudo certinho, até como chegar na loja, tá lá o meu WhatsApp, tá? Quem tá vendo pelo YouTube, eu tô colocando o meu WhatsApp já, porque lá não tem como ver, mas no Instagram e no Face tem. Bora lá pras novidades. Lembrando que esses valores já estão com descontinho que eu falo, tá? Que tem 10%, mas quer fazer no crédito, quer parcelar, tem 18 vezes, pode. Só que daí é o valor da etiqueta, não tem os 10%, tá bom? Bora lá. Gente, vamos lá. Ó, chegou este card, diga... Ah, gente, deixa eu falar uma coisa pras meninas de Rio Claro, né? Eu também atendo vocês depois das 10, tá? Então, vocês que é de fora, vocês que é daqui que quer fazer pics pra reservar é depois das 10, porque eu deixo as meninas da loja física, né, as 9, que tem gente que chegou 8h30 lá pra esperar eu abrir, pra depois eu responder vocês no WhatsApp, tá bom? Pra ver se ainda tem a peça ou não. Mais uma coisinha, eu vou contar as peças no provador, tá bom, meninas? Eu já estava contando, mas aí depois eu parei de novo, mas eu vou começar a contar. Então, assim, vale pra todas, porque tem gente que fala Ah, Amanda, mas eu vim aqui tanto tempo. Gente, vale pra todo mundo, porque é chato eu contar de uma pessoa e não contar de outra. Então, eu tenho que contar de todo mundo, tá bom? Bora lá. Gente, ó, chegou este cardigan. Bastante menina que é um cardigan desse. Ele é tamanho G, 27 reais. Ai, gente, esse aqui eu achei lindinho. Ele é tamanho GG, super quentinho. Ele tem até uns brilhinhos, tá? Olha que casaquinho legal, gente. Ele é bem quentinho. Ele é tamanho GG, 36 reais. Gente, outra coisa. Quem vai me chamar no WhatsApp, tira a print e manda. Porque fala assim, ah, eu quero a blusa amarela. Gente, eu não sei qual é a blusa amarela. Eu não tenho como voltar o vídeo. Então, tira a print que eu já sei se foi ou não foi a peça. Veio essa jaqueta, gente. Aquela porta-vento. Ela é bem grossinha, ó. Tem bolso. Tem bolso dentro. Olha isso aqui. Ela marca G. Veste pra mim, tá? Serve em mim. Só pra vocês terem uma noção. E é legal que a touca é removível, né? Vocês podem tirar. Então, ela está por 60 reais essa daqui. Vale a pena. Porque tá caro, gente. Opa de frio é caro. É difícil chegar. Essa daqui é uma masculina. Olha que bonita essa masculina. É no estilo corta-vento também, tá? Ela é um tamanho... Deixa eu ver. Tamanho G, ó. R$ 36,00, meninas. R$ 36,00. Masculina. Veio essa calça da Colt. Gente, Colt original, tá? Ó, Colt. Ela é flare, meninas, ó. Deixa eu tirar o negocinho aqui. Ela é flare, tá? Tá linda essa calça, ó. Com lycra. Tamanho 40, R$ 36,00. As meninas que tem pecinhas comigo, gente. Quem não fizer o Pix, até amanhã às 10, eu vou tirar tudo. Até quem tem sacola, tá? Porque eu falo, gente, tem que fazer o Pix. Eu não consigo reservar sem ser o Pix. Então, eu vou tirar tudo, tá? Eu não vou perguntar que é mesmo. Não, eu vou tirar pra dar a oportunidade pra outra pessoa comprar. Gente, olha essa calça que linda. Ela é também flare, tá? Ó, olha, ela tem lycra também. Ela é da marca Trama. Ela é tamanho 36. Ela vai estar por R$ 36,00. Ai, gente, eu amei essa jaquetinha. Olha a cor dessa jaquetinha. Aquelas mais curtinhas. Ela é um tamanho N. Ela vai estar por R$ 36,00. Essa blusinha, gente, olha que graça. Ela é tamanho M, ó. Não, e olha a manga dela, gente. Que luxo. Maravigold. R$ 27,00 também. Gente, olha isso aqui. Que lindo. Gente, esse blazer é da Necap. Gente, essa marca é boa e é cara porque é top. Olha, ela é todo forrado. Ele é um tamanho P, tá, meninas? E ele vai estar por R$ 45,00. Veio esse aqui também da... Ah, não. Esse aqui não é da mesma marca, não. Perdão. Esse aqui já é um blazer tamanho G, ó. Tá? Ele tem esse abertinho atrás. E ele vai estar por R$ 40,00. Ai, gente, esse é novinho. Olha isso aqui. De pelinho. Olha que graça. Novinho. Olha que lindo. Ele é tamanho M, R$ 40,00. Essa blusa é novinha, gente. Ai, olha que linda. De lorex. Olha a manga dela. Eu achei um luxo. R$ 36,00, tamanho M. Essa daqui, gente, é de suede, tamanho P. Olha a manga também. Que maravilhoso. É por R$ 27,00. Essa daqui é da Cori, gente. Quem conhece essa marca Cori é top, viu? Olha que linda essa peça. Tamanho G, R$ 31,50. Essa caixa realzinha tá por R$ 18,00. Ela é tamanho M, mas eu acho que um P também serve melhor aqui. Aqui, jaquetinha da Sawari. Ela é tamanho P, R$ 27,00, gente. Ó, jaquetinha jeans, R$ 27,00. Veio também este coletinho, tamanho M. Mas eu acho que um G fica também serve aqui, tá? R$ 27,00. Olha, tem detalhezinho em couro. Essa daqui é uma blusinha básica. Mas ela veste um M, tá, gente? Ó, ela é de zíper. R$ 18,00 pra bater pras crianças ali pra escola. Essa daqui também tá linda, tamanho G. Olha que linda essa peça. Manguinha comprida, caneladinha. E ela vai tá por R$ 27,00. Esse aqui que é da Naquep, gente, ó. Da Naquep. É o mesmo daquele, tá? Olha que lindo. Olha que lindo esse rosa chiclete. Tamanho P, R$ 45,00. Veio esse aqui também, gente, que eu acho que pode ser um vestido, um sobretudo. Olha que lindo. Jeans. Só não tem um cintinho, tá, meninas? Ele é tamanho 48, vai tá por R$ 45,00. Esse aqui eu achei lindo, tamanho P. E ele é estilo degradê aqui, ó, na manga. Tamanho P, gente. Olha que graça. E ele vai tá por R$ 36,00. Veio esse moletomzinho, tá? Tanto feminino como masculino, serve, unissex. É bem quentinho esse aqui, tá, gente, ó? Bem quentinho. E ele vai tá por R$ 27,00. Gente, roupa de fruta difícil eu achar, viu? Olha, tá difícil. Então, se você tem desapego, vem pra cá que eu compro, tá? Manda um ato pra mim. Gente, olha, esse aqui também, essa jaquitinha novinha. Tamanho P, mas veste um M. R$ 31,50. Veio essa calça, tamanho R$ 46,00 com lycra, tá? R$ 46,00 com lycra e vai tá por R$ 27,00. E veio essa daqui, meninas, ó. Marca G, mas é um G, tá? Não muito grande. Acho que serve pra mim essa daqui, pra vocês terem uma noção, ó. Bem quentinha. Novinha essa daqui, meninas. Tá bem, assim, bem conservada. R$ 36,00, tá? Bora de bolsa e sapato. Gente, olha, veio essa bolsinha transversal. Olha que linda, ó. Tem zíper aqui, tá? Ela vai tá por R$ 30,00. Essa daqui eu achei linda, gente. Olha que lindeza essa daqui. Tem brilho. É bom que é de plástico, que nem descasca. Ó, novinha, linda. R$ 30,00. Veio essa carteirinha da Schutz. R$ 20,00. Veio essa outra carteirinha. Essa daqui eu vou fazer R$ 10,00, tá, meninas? Porque, ó, ela tá abrindo certinho, mas vou fazer baratinho. R$ 10,00. Veio também essa bolsa da Colt. Olha. Bolsinha básica da Colt, tá? Ó, ela é bem espaçosa. Opa. E ela vai tá por R$ 20,00. Veio essa daqui, gente, que pode ser carteirinha, ó. Ela tem bastante repartição, mas ela vem também alcinha transversal. Isso que é legal, ó. Você quer fazer ela de bolsinha transversal, dá, tá? Ela está por R$ 20,00 essa daqui. Vamos nos sapatos, que tem bastante sapatinho. Veio esse tênis da Olímpicos. Gente, olha, tênis também tá difícil, né? Porque a gente tá usando os nossos até acabar. Porque tá caro na loja. Ó, tênis da Olímpicos, aquele só de enfiar. Tá por R$ 40,00, tamanho R$ 37,00. Esse aqui, gente, olha, ele tá novinho, tá, ó. Ele é novinho. Esse, tamanho R$ 34,00, R$ 36,00. Esse tênis aqui, gente, ele é da Boots. Ele é tamanho R$ 37,00, R$ 40,00. Ele tá bonito, viu, esse tênis aqui, ó. Gente, olha essa botinha aqui, coisinha malinda. Botinha cano curto, gente, olha. Olha, ela está por R$ 50,00. Ela é tamanho R$ 34,00. Veio essa sandalinha da Chutes, tamanho R$ 38,00. Ela vai tá por R$ 31,50. Olha a cor, que luxo. Veio essa daqui da Visano. Olha esse sapatinho da Visano. Tamanho R$ 36,00 por R$ 27,00. Veio essa Beira Rio, gente, achei maravilhosa, ó. Impecável, ó. Olha que linda. R$ 36,00, tamanho R$ 38,00. Veio esse tênis da Coloche, meninas. Olha, ele é um rosinha, tá? Que não dá pra ver muito bem. Lindo esse tênis da Coloche. R$ 45,00, tamanho R$ 38,00. Veio essa sandalinha da Ramarim. Olha, meninas, Ramarim, tá? Ela é tamanho R$ 35,00. R$ 27,00. Essa daqui tá novinha, gente. Olha que linda. Essa rasteira verde. Eu vi que tá por 100. Na loja R$ 130,00, R$ 140,00, ó. Aqui vai tá por R$ 36,00, tamanho R$ 38,00. Veio essa melicinha réplica, né? R$ 9,00, tamanho R$ 36,00. Veio esse tênis da Olímpicos, meninas. Olha que lindo que tá esse tênis da Olímpicos. Tamanho R$ 35,00, R$ 45,00. Veio esse tênis da Via Marte, tamanho R$ 35,00, R$ 36,00. Tênis da Via Marte. Ai, gente, esse aqui eu queria que entrasse pra mim, verdade. R$ 45,00, tamanho R$ 34,00 da Via Marte. Meninas, olha que luxo essa sandália com transparência mesmo. Veio também essa bota. Eu acho que ela é over, tá, meninas? Ela marca R$ 36,00, mas eu achei o pezinho pequeno, tá? Ela vai tá por R$ 36,00. Eu acho que um R$ 35,00 fica legal aqui também. Veio também esse outro tênis da Coloche. Ele é tamanho R$ 38,00. Ó, que lindo que ele tá. Por R$ 45,00. Mais um da Coloche, gente. Esse aqui eu vi por quase R$ 200,00. É R$ 40,00 esse aqui, meninas. Tamanho R$ 38,00. Veio também essa daqui. Tamanho R$ 38,00, R$ 18,00. Veio essa basiquinha. Basiquinha. R$ 13,50. Tamanho R$ 36,00. Gente, olha essa sandália da Santa Lola. Que maravilhosa. Ai, que tudo. Pena que não serve pra mim. Tamanho R$ 36,00. R$ 45,00. Olha essa areia, gente. É ou não é o luxo? Ela é tamanho R$ 36,00. R$ 40,00. Veio essa daqui. R$ 18,00. Tamanho R$ 37,00. Sandalinha. All Star novo, gente. Novo esse All Star. Tá zerado. R$ 50,00. Tamanho R$ 35,00. Veio também esse aqui. Esse tênis aqui é novo também. Ele é mais básico, tá? Ele é tamanho R$ 18,00. Tamanho R$ 36,00. Gente, olha. Eu vou rapidinho porque tá acabando o meu tempo. Olha que linda essa botinha da Moncite, gente. Amei. Tamanho R$ 37,00, R$ 50,00. Veio também essa sandália da Nova Visano, gente. Olha que linda essa sandália da Visano. Tamanho nova, tá? Tamanho R$ 38,00, R$ 45,00. Veio essa sapatilha. R$ 18,00. Tamanho R$ 36,00. E tem essa lindeza, gente. Que eu amei, amei, amei. Essa daqui. Nova. Com o turninho novo. Da Beira Rio. Tamanho R$ 34,00 por R$ 60,00. Maravilhoso. Então, eu espero todos vocês amanhã. E depois das 10 eu vou responder. Gente, quem quer correio na segunda. Quem tem sacola e quer correio. Por favor, escreva quero correio. O que der é mais fácil. Eu vou achar vocês no ar. Beijo, meninas. Beijo, meninas.